Olá! Antes mesmo de começar o conteúdo da aula de hoje, dou uma dica, se inscreva no canal, assim você recebe as notificações de novas aulas. Vamos então ao conteúdo da aula de hoje que trata de correção do fator de potência. O termo correção que surge com o propósito de indicar que, num certo cenário em particular, algumas instalações têm um fator de potência muito baixo, e nós já vimos o problema que dá ter fator de potência muito baixo. Coloco, inclusive, a aula que eu tratei sobre fator de potência na descrição desse vídeo. Com o fator de potência muito baixo, a corrente drenada passa a ser muito grande, e uma parcela grande dessa corrente não auxilia na criação de trabalho. Uma parte dessa corrente existe apenas por causa do excesso de potência reativa. Eu tenho aqui ilustrado um circuito elétrico, cuja tensão nos terminais é a tensão U, e a impedância vale R mais JXL. Essa impedância aqui é uma impedância que pode representar um motor, um conjunto de motores, a instalação de um prédio ou a instalação de uma indústria. Nitidamente, esse fator de potência aqui será indutivo, já que ela tem apenas uma resistência e uma indutância sendo representadas. Se o fator de potência for muito baixo, o que significa dizer que o efeito indutivo é muito pronunciado, ou seja, a potência reativa consumida é muito grande, é necessário instalar capacitores para corrigir o fator de potência. Esses capacitores são instalados em paralelo, conforme vamos desenhar agora. Aqui eu tenho ilustrado a capacitância equivalente aos capacitores que foram instalados. Eu quero te lembrar que nem sempre você encontra o capacitor com a capacitância que você deseja, então você é obrigado a associar em série em paralelo para que a capacitância fique no valor que você precisa. Para a gente calcular o valor dessa capacitância, eu coloquei aqui um procedimento que nós vamos seguir no exemplo que faremos posteriormente. Aqui eu tenho um procedimento. O primeiro passo é calcular a potência reativa atualmente consumida, que eu chamei de QA. O segundo passo é calcular a potência reativa desejada, que eu chamei de QD. Essa potência reativa, ou melhor, essa quantidade de potência reativa, lhe dá o fator de potência desejado, enquanto a potência reativa atual lhe dá um fator de potência abaixo, que você precisa corrigir. O terceiro passo é calcular a potência reativa a ser fornecida pelos capacitores, que vai ser exatamente a diferença entre essas duas. O que você tem agora vai ser corrigido para um valor que você deseja, e isso tudo vai ser fornecido pelos capacitores. No quarto passo, você calcula a reatância capacitiva, dada pela expressão já conhecida. XK vai ser igual a menos o módulo ao quadrado da tensão, dividido pela quantidade de potência reativa a ser fornecida pelos capacitores, o menos está aí porque a gente já viu que a potência reativa dos capacitores é negativa. O quinto e último passo é calcular o valor da capacitância equivalente. A capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre 2πfx cap, expressão que a gente conheceu também quando foi apresentado ao conceito de reatância capacitiva. Vamos fazer uma questão utilizando esse procedimento para ver se entendemos o procedimento. Vamos ler o enunciado. Uma instalação de 127V e 60Hz consome de potência ativa 25kW, com um fator de potência 0,8 indutivo. Que valor de capacitância o capacitor a ser posto em paralelo ao DLT para que o fator de potência se torne 0,92 indutivo? Note que 0,92 é o mínimo que a norma exige. Pode ser maior ou igual a 0,92. Vamos utilizar o procedimento anteriormente indicado. O primeiro passo é encontrar a potência reativa atualmente consumida. E para isso vou utilizar o conceito de triângulo de potências. Aqui eu tenho a potência ativa consumida, 25kW, e aqui eu tenho o QA, que é a potência reativa atual. Esse ângulo aqui, ΦA, não foi dado, mas o fator de potência, que é o cosseno Φ, no caso o cosseno ΦA, me permite encontrar o ângulo. ΦA é o arco cujo o cosseno é 0,8. Usando a calculadora, a gente encontra 36,87 graus. Agora ficou fácil. Volto a utilizar relações trigonométricas. Eu sei que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então eu faço a tangente de 36,87, já que ΦA acabou de ser calculado, é igual ao cateto oposto, que é QA, dividido pelo cateto adjacente, que é 25.000W. E aqui eu encontro o valor de QA, que é o que foi procurado no primeiro passo. QA vale 25.000V vezes a tangente de 36,87, que dá 0,75. Portanto, QA vale 18.750V reativo. Agora eu vou para o segundo passo. Eu preciso calcular a potência reativa desejada com um novo fator de potência, que deve ser 0,92 indutivo. Esse é o triângulo de potência que eu tenho atualmente. Esse é o triângulo de potência que eu desejo com a potência reativa, no caso a potência reativa desejada, menor do que a potência atual. Eu devo calcular, então, esse novo ângulo. Esse novo ângulo eu utilizo o mesmo procedimento. Afinal de contas, o ângulo ΦD, que é o ângulo desejado, é o arco cujo cosseno vale 0,92, já que eu desejo que o fator de potência ou que o cosseno Φ se torne 0,92. Consultando a calculadora, eu encontro 23,07 graus. Utilizo também o mesmo procedimento aqui. tangente de 23,07 graus é igual a QD dividido por 25.000. Note que a potência ativa não se altera em instante nenhum, já que a potência reativa é o trabalho que está sendo executado pela instalação. Ela não tem que se alterar. QD será 25.000 vezes a tangente de 23,07. No caso, 25.000 vezes 0,426. A potência reativa desejada para o fator de potência de 0,92 é, portanto, igual a 10.650 V reativo. Obviamente, menor do que eu tenho atualmente. O terceiro passo agora é calcular a potência reativa dos capacitores. É a diferença entre o que eu tenho e o que eu desejo, que deve ser fornecida pelos capacitores. Portanto, a potência reativa a ser fornecida pelos capacitores será a potência reativa desejada, 10.650 V, menos a potência reativa atual, que vale 18.750 V. A diferença é igual a menos 8.100 V reativos. O quarto passo é calcular a reatância capacitiva que fornece esse valor de potência reativa. Conforme já dito, a reatância capacitiva será igual a menos o módulo da tensão ao quadrado dividido pela quantidade de potência reativa que deve ser fornecida pelos capacitores, menos 127 ao quadrado, que é a tensão, menos, dividido por menos 8.100, que é a potência reativa que deve ser fornecida. A gente vai encontrar, fazendo a conta, 1,99 Ohms. Chegamos ao quinto e último passo. Agora eu calculo a capacitância equivalente dada pela expressão aqui escrita. 1 sobre 2π vezes F, F é 60 Hz, a frequência da tensão da instalação, xcap acabamos de calcular, 1,99. A capacitância equivalente será igual a 0,00133 faradim. Utilizando o conceito de submúltiplos, a gente sabe que pode escrever como sendo 3 casas para a direita, então fica 1,33 vezes 10 a menos 3 faradim. ou ainda 10 a menos 3, a gente pode utilizar se equivalente como sendo 1,33 mili faradim. Essa aqui é a nossa resposta. Saliento que o procedimento aqui descrito pode ser utilizado profissionalmente. Tudo que foi dito aqui pode ser utilizado no mundo prático. Quando você estiver na sua empresa, você pode fazer as contas da forma como foram explicadas. Mas o o o o o o o o o